Eu sou Isabel Silva Santos da Comunidade Tigre, município de Caen, Bahia. Atuo como agente comunitário e rural do projeto ProSemiárido. Estou atuando desde 2018. O ProSemiárido mudou em minha vida muitas coisas. Primeiramente, meu desenvolvimento pessoal melhorou minha comunicação com as pessoas e me trouxe autonomia financeira, fazendo com que eu conquistasse os meus objetivos. O projeto me oportunizou a obter mais conhecimentos dentro das ações do projeto, como fora também, através de cursos apoiados pelo mesmo. E ações voltadas para o projeto. Então, ele me oportunizou a obter esses conhecimentos. E sempre incentivando a gente, a CR, conquistar, buscar mais conhecimento. Não apenas ficar ali parada, mas que busquem. Dentro da minha comunidade, eu pude perceber que a partir do momento que o projeto entrou, que eu comecei a atuar como agente comunitário e rural, eu pude perceber que as pessoas, elas se sentiram confiança em saber que uma pessoa da comunidade ia estar ali ao lado, estar orientando, ajudando no que for preciso e estar sempre à disposição delas. Então, eu venho perceber isso como um carinho e um respeito também. Dentro das outras comunidades que atuo, eu pude perceber o fortalecimento desse vínculo afetivo que a gente já tinha e veio fortalecer, fortaleceu cada vez mais. E isso é muito importante para a gente que é esse agente, esse agente mobilizador. Eu pude perceber também que o projeto, ele me deu autonomia, autoconfiança, me trouxe empoderamento que através das ações do projeto, eu pude perceber e conseguir me empoderar, assim podendo também empoderar outras mulheres, outras jovens. E eu, através desse desenvolvimento, conhecimento, sou muito grata por participar desse projeto que é bem rico, rico em tudo, em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural. Então, essa diversidade vem só a fortalecer a gente, ser humano, e as nossas comunidades também. E por ser essa jovem mulher negra, eu, Isabel, tenho orgulho de ser agente comunitária rural. E por ser essa jovem mulher negra, eu, Isabel, tem orgulho de ser agente comunitária rural. Obrigado.